Você aí, tá perdido e não sabe aonde farmar os seus itens verdes? Não se preocupa, Zequinha, vem comigo que depois do break eu te explico tudo. E aí galera, Radomancer na área, aquele que colecionou itens verdes, amarelos, azuis e ainda tô tentando chegar no meu roxo e dessa vez eu vou te explicar uma dica super rápida e super simples de como saber aonde farmar todos os itens verdes do jogo. É Zequinha, todos eles, sem o menor problema. Pra começo de conversa, dá um like. Mas antes de eu começar, você precisa saber que os itens de conjunto só começam a dropar depois do nível 60. Então enquanto você tá subindo de nível, até você chegar lá, cara, você não se preocupa. Todas essas dicas aqui vão funcionar pra você depois do nível 60, no tormento 1 pra cima. Vem aqui que eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer. Começo de conversa, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que você vai fazer pra descobrir aonde dropar os seus próximos itens verdes. Primeiro de tudo, os itens verdes só vão cair nas dungeons. As dungeons não são as fendas, tá? As dungeons são aquelas que você faz durante a campanha. Tipo a fenda do Rei Loco, Namari, essas são as dungeons que estão espalhadas pelo mundo. Você pode buscar toda a dungeon em qualquer lugar, não tem problema. Agora, como que você vai fazer pra descobrir aonde que você vai farmar? É muito simples, Zequinha. Primeiro de tudo, você tem que ter o seu primeiro item verde que vai dropar em alguma dessas dungeons, tá? Tem o primeiro item? Ótimo, você já vai descobrir como fazer isso. O que você vai fazer? Clica no item, tá aqui. Ó, pastor e mestre das feras. Beleza. Vai rolando pra baixo. O que que acontece? Depois do conjunto, vai aparecer aqui, ó, itens do conjunto, 2 de 6, certo? E tem essa lupinha aqui. Clica nela. Automaticamente, você vai ser agraciado com esta tela aqui, que vai te mostrar os itens que você tem. E os itens que estão lhe faltando. Agora, repara numa coisa. Você clicar aqui, aparece aqui, ó. Onde você vai conseguir? Corredeira que curas, tormento 1 ou mais. Pastor e arquiteto, tumba de farrir, tormento 2 ou mais. Os dois anéis são sempre tormento 4 ou mais, tá, gente? Isso aqui, a única maneira de você conseguir isso daqui vai ser só no T4. Mas, no T2, você já consegue farmar exatamente o que você precisa. Ou seja, eu, pra concluir a minha build, eu preciso fazer tumba de farrir e corredeira que curas. E não é só isso. Existe uma outra dica que é muito rápida também, pra você otimizar o seu tempo. Pra começo de conversa. Tente juntar um grupo de 4 pessoas pra fazer o máximo de dungeons que vocês conseguirem no menor espaço de tempo. Por que eu tô falando isso? No tormento 2, pra cima, é exigido que você tenha um grupo de 4 pessoas completo pra fazer todas essas dungeons. Então, toda dungeon T1, você consegue farmar sozinho, ou em dupla, ou em trio, tanto faz. Tormento 2 pra frente, precisa ter os 4, pra você entrar na dungeon. Então, isso é imprescindível. Agora, pra otimizar a sua busca, o que você vai ver? Dá uma olhada aqui, no seu códice, sempre vai ter algumas dungeons que vão estar com essa setinha aqui. O que que acontece? Bônus de ocorrência de itens lendários e de conjunto. Todas essas dungeons, tem uma chance maior de cair esses itens. E é essas que você vai formar. Se você dá uma olhada aqui, Caverna do Eco tá com o bônus. E Corredeira que Cura tá com esse bônus. Ou seja, essa semana, pra mim, o ideal é farmar Corredeira que Curas, pra eu conseguir exatamente o que eu estou procurando. E são sempre duas dungeons por semana que tem esse bônus de drop. Então, cara, tá com o bônus correto pra você? Junta uma galera que tá tentando farmar a mesma build e vai com tudo. Obviamente que não é só itens verdes que tem a chance ali, tá? Pode cair mais lendários também. Mas vou ser sincero, a chance de itens verdes é muito mais alta do que lendários. Então, é muito mais fácil pra você juntar uma galera que está tentando fechar a build. E agora, se você quiser ter mais facilidade no seu Diablo Emoto, dá uma conferida nesse vídeo aqui, que eu acho que ele vai facilitar a sua vida. Novamente, eu sou o Radomancer. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. E não se esqueça, a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag, beijo me liga.